Música Simples maluco que aparece aqui, que é uma coisa absurda, cara Eles vêm aqui e me pedem coisas que não tem nada a ver com locador Isso aqui é locador de vídeo Aí vem eu pedir bateria de celular Ah, tem uma bateria de celular aí? O que, meu? Colocador de vídeo Ah, não, vocês não vendem refrigerante aqui? Não, infelizmente não, tem uma locadora que vende, né? Aqui não vende não Ah, você vende, sei lá, outro dia me pediu um colar Colar? Ah, tem colar aí, colarzinha ali com aquele Ying Yang, essas coisas E vai pra uma banca de jornal, impressionante Vocês vão ver uma figura aí, galera que aparece aí, dá uma olhada Música 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 Ah, vocês estavam tomando cerveja. Não dá não, amigo, o seu pai me desculpa. Você tem certeza que é isso mesmo? Você entrou na locadora e quer dar uma zinha ali? Só nós dois, você não faz isso. Trás do balcão. Tá bom, meu amigo, não pode não, porque só se eu vou te falar, tem detector aqui, tem um monte de coisa, tem câmera aqui, o policial vai pegar e pega mal pra mim por causa do patrão e tal. Tá bom. E um zinho? Que é maconha, amigo? É uma maconha dela? Vai dar um clima assim? Não pode não, amigo. Uma fumaça. Um clima ou fumaça, bota um fogo. Que isso, amigo? Fumaça, amigo. Vai no banheiro ali, pelo amor de Deus, gente. De negócio. É meu nome. Gente, na porra, por favor. Vocês viriam, sei lá, ali em cima. Arranja em outro lugar, no locador de vídeo. Vocês têm certeza. Que careta, gente. Careta. Agora eu sou careta. Careta, eu não me chamo de careta. Amigo, vai no vídeo nacional, entendeu? Que lá tem as porno chanchadas. Vou no Blockbuster. Isso, vai lá na Blockbuster. Vai ver o que eles vão fazer na Blockbuster com você. Eu vou te contar, cara. Dá um azinho aqui. Dá um umzinho aqui. É aqui pra não chorar, meu amigo. Não vou te contar. Hoje eu fechei. Acabou o expediente. Hoje eu vou lá.